Queria também ter Barone Love Park Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto o filme nós Família seguinte, ouvi lá Aí eu vi um bagulho ali, depois eu conto Eu tenho que ser rápido, ó, seguinte O NP e a Nicole falou que vai subir já já pra gravar um vídeo A Nicole vai fazer uma dancinha de uma música que ele fez hoje Eu vou colocar aqui só pra ver o que vai acontecer por aqui Vamos desbaratinar Tem um cantinho aqui, o celular é todo preto, ele meio que se camufla aqui Vamos ver, espera aqui, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá solado Tchau Tá sentando firme Brincadeira perdida. Olha a brincadeirinha. Tá sentando firme, tá? Tá sentando firme, tá? Calma. Vamos lá, minha tropela! Vamos, vamos. Quer que salte aqui pra você ouvir? Não, canta você. Que a dança você já fez. Mas eu não vou lembrar agora. Podia parar de gravar. Tô zoando. Tô zoando, vai. Vamos parar de gravar pra quê? Pra nada. Pra gravar. Vai, começa a gravar. Ô, você me perdi, calma aí. Vai, ó. Vou soltar o refrão. E aí? Não tá aqui, não. Tá aqui, não. Não tá aqui, não. Puxa o celular da Duda. Tá atrás do sofá. Aí, ó. Vai agora. Vai. Tem que voltar pra gravar. Esse aí... Tem que voltar pra gravar. Aí, fi. Ah! Ficou olhando pra minha cara que tá sem graça. Vai. Tô risada de mim. Tem que voltar pra gravar, né, pai? Tá sentando Você pega as suas parceiras Vai Vai começar a correr É porque não faz seu rosto O que você tá acontecendo, Nicole? Eu tô vendo direto Eu tô burro Tô te olhando Não, você não tava me olhando Você tava fazendo uns bagulho Eu sou burro também Mas tá parecendo Você me deixa sem graça Você Eu sento atitude Sou pouquera do meu Nossa, Paty Qual que é a fita? Parei também Parei ser idiota Ai, sabe por que, pai? Nada Não é idiota Eu tô com vergonha, pai Então não falo mais Não falo mais o que, pai? Nada O que? O que? Toma, nem que zague Que isso? Mano, eu te vi esse moleque pra ele Ele começou a namorar Falta me seguir Não, ele terminou Ele terminou Ele terminou Vamos focar no bagulho na gravação Eu quero ver a gravação Tá sentando firme, tá? Tá sentando firme, tá? Mas tem que fazer um bagulho aqui, ó Com o celular aqui O Claudio aqui Vou colocar, vamos fazer Ô, princesa Eu só tô gravando Vou colocar o seu irmão da loja Vou colocar o loja em cima É? É? Mas não tá ainda na plataforma Mas você vai Como que põe? Eu não sei, parça Eu não entendo esses bagulhos Mãe, Xoxi Tem como você colocar o loja por cima do lado? Você vai pôr? Então você vai me mandar Eu vou postar no barraco Vou pegar o loja E vou fazer outro vídeo Não, vamos fazer de novo Como assim? Quer que eu apareça, viu? Que eu, que eu Não, eu só Eu vou Que isso? Tá gaguejando, né? Você começou a gaguejando, viu, gente? Não, a gente vai pegar Vou gravar Isso daqui só pra pegar o áudio Vou postar no barraco Depois eu vou apagar Pra pegar só o áudio Entendeu? Não, entendeu? Não, não entendi Tá, coloca a música Mas coloca a música aqui Não, vou colocar Que parque Que parque Que parque Tá tirando Tá tirando Tá tirando Tá, rapaz Tá, rapaz Tá com papo estranho Eu fico sem graça Esse bagulho Não, não é aqui, pá Eu acho que ele e o laser Daí um Não, não é, cara Porque do nada Nós tá aqui Gravando um bagulho Aí a mina Faz esse bagulho Mas eu não sei se É brincadeira de lá Mas também tem que entender Que é a nossa intimidade Que a gente tem um ano De intimidade, mais ou menos E aí você leva Sei lá Não, é Pai, eu não vou saber O quê, mano De uma vez que você fica Tá, enfim Gravou a música Eu quero saber da música Gravamos Gravamos Uma vez que você ficou Uma das vezes direta Na verdade Quem que deu foi eu Não deu em nada A última vez eu falo Você viu o que que deu O que que deu Não, é aqui não Vamos ver você É, eu vou colocar o óleo Porque se não for Passar no barraco E usar o óleo No barraco Nem parece até que Que tá no Não se fala Parece até que Ele já é Onde Oxe, do nada É um carioca Não, não é uma carioca Não é uma carioca Não é uma carioca Ai Não tô tão feia Não Não Esperar uma outra Mais na irá Tá, Lourinha Não, mas eu for selado Mas ficou bom o bagulho Manda pra mim Não Mas aí se for Pra puxar no Tem que aparecer Tá, vamos fazer O que que vai segurar o bagulho aqui Não 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 Só nem tem Como que fala essa música aí? O que? Como assim? Porque machucou o coração dele, aí tinha outro lugar pra ele machucar. Que outro lugar? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ah, bom que chegou três novatos e as três viram amigas, hein? Mas que amiga? Vídeo clipe? Oi, tudo bem? Eu acho que a gente tá com ciúmes. Tava os dois abraçadinho aqui, Barone, ó. Não. Antes de chegar, todo mundo, tava só os dois aqui. Aí eu entrei aqui e os dois estavam numa conversa mó estranha. Tipo, entre eles, né? Eita! A Nicole não fala nada. Não, a Nicole ela não perde tempo, só que o NP é devagar. Só que eu fiquei sem graça. É devagar. Por isso que o bagulho é a música agora mesmo. Cadê ele falando isso? Eu fiquei sem graça. Ele tem a baixada e nenhuma reclama da outra aí. Ele é sortudo, hein? É. Nem você, nem o Carioca. Não, nem você não. Nem o Aladim, nem o Carioca. Nem a Gi. Nem a Gi. Você pode ver que a Gi viu vocês dois aqui. Ela tá meio com ciúmes, mas não tá. Tipo, ah... Não! Ela tem que acessar. Não, eu... Esse fio na cara das pessoas aqui tá estranho. É o que eu falei no vídeo anterior. Não sei se... Sai, 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 sai. Quando eu liguei pro Carioca, ele falou que ficaria comigo. Porém, ele ficou com a Nicole, então... O que ele falou? Entendeu? É, uma marmita. Dá pra dividir em dois, dependendo do tamanho. Ai, cara! Mas eu não aceito. Entendeu? É amiga, é amizade. Não, não é. É a entrada da amizade. Ué, essa aqui já pegou o Carioca. É, eu fiquei sabendo. O que o Carioca tem? Essa aqui que falou que pegaria, essa aqui já pegou, você já pegou. Deixa eu lançar. Não pegaria. Não pegaria? Por quê? Você não reconheceu. Não faz mais tipo. Como que é seu tipo? Maloqueira, ele não é maloqueira. Mas o Carioca não presta. Quem que seria um maloqueiro assim? Dá um exemplo. Ah, não sei. Me saudade. E eu apaixonado por você. Ai, xixi. Cara, no golpe da Nicole. Fala um instinto aí, irmão. Mas o Carioca também não presta. Não presta? Não presta. Não presta. Não presta. Viu, Gi? É porque... Por isso que eu não vou perder meu tempo. Meu foco é a música. Pronto. É porque eu não posso falar, né? Não. Ela vai pro Aladim também. Tá vendo? Você tá vendo? Eu vou colocar agora o foco dela e a música. O Aladim falou que investiria aqui, hein? É. Gente, não. O Aladim investiria, ele falou. Não, só amizade. É. Então tá bom. Eu batei. É. Eu quero... A Nicole ficou com ciúme. Eu? Eu quero saber do estilo do maloqueiro. Aí ela solta uma... Eu vou tomar uns direitos autorais. É. Vamos tomar uns direitos autorais de música. É, calma. Ela é as novatas. Elas ainda não sabem como funciona, né? É vídeo. Mas todo mundo em bota. Todo mundo. Obrigado. E tá tudo bem. E é sobre? É sobre então. Oh, mas que mudadinha, né? Dá só um exemplo, amiga. Um exemplo. Sempre tem alguém assim. Não, ele quer um beijo no meu dedo. Não, não. Até a Gi, que a Núria pegou. Eu ouvi o que ouvi. O quê? Não, isso. Você tá ouvindo. Eu chico, eu chico. Ela curtiu o seu estilo, assim. Ela falou que os caras que ela curte é meio que seu estilo. Só isso. Nada mais, né, amiga? Nada mais. Como é que é? Tchim, jogador. Passada, passada. Ah, fazer o quê? Eu ando bem arrumado, meu parceiro. Já peguei. O que é? Essa aqui não. Essa aqui não. É noite de mandar. Quem que a Nicole não pegou? Eu falei assim. Eu. Eu. Você escutou direto? Ela falou no eu, hein? Ela falou assim, eu. E ela? Eu acho, né? Eu acho. Eu não peguei nenhuma das duas. Pega ali embaixo. As únicas que eu peguei foi esse daqui, ó. Pega ali. Não. Hã? 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 Que que ela falou? Os únicos que eu peguei foi esses dois aqui, ó. Ah, é verdade. A gente tá tendo uma casa assim, sabe? Porque o Carioca, ele quer as duas. Então, a gente... Três aulas. Quem isso? Como que é o... Queima do Canada tem. É isso aí. Agora ele falou certo. Porque eles já não falaram, deu certo. Queima do Canada tem. Carioca, ó. Perdeu. Deixa seu pai ver aí. Você nunca mais vai vir no barraco. Nunca mais falar que nós tá arrastando ela. O NP é bonitinho. Ouviu. E eu tipo... O pai, o quê? Ele é óbvio. Eu aceito e gostou. E tu e gostou. Olha, é alta mesmo, vai óbvio. Vai, vamos fazer o banco aqui. É alta mesmo. Estou alta. Eu achava que era. Não. Estou mais indo saber. O trio 2,30m. Vai gravar o bagulho eu e você. Vão trabalhar. Essa luz aqui tá estranha. Essas óbvias estão estranhas. Essas pessoas estão estranhas. Vocês aí de casa estão estranhos. Meu Deus Venha Tá de grana Venha Venha Ó, quero tudo isso aqui limpo, entendeu? Então você limpa Colgada Fazer o que? Então Tchau Tchau